Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje é de uma receitinha de um biscoitinho de maisena. Essa receitinha só vai três ingredientes, então fica comigo até o final desse vídeo para vocês fazerem essa receita aí na sua casa. Vocês vão precisar de 500 gramas de amido de milho, uma caixa de leite condensado e duas colheres bem vantajosas de margarina. Então se você é novo aqui no canal, já aproveita para deixar aquele seu joinha para estar nos ajudando a fortalecer o canal. Você que já é um inscrito, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar comigo aqui, me ajudando. E todos sintam-se à vontade para deixar comentário, para estar compartilhando esse vídeo. E se você não é um inscrito, já corra, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificações assim vocês não vão perder nenhum dos nossos vídeos. Fica comigo nesse vídeo e bora lá! Pessoal, já coloquei aqui o leite condensado, a margarina, agora eu estou misturando bem nesses dois ingredientes. Depois eu vou pôr o amido de milho e vou misturando bem. Olha só como que já está. Que coisa mais linda que ficou. A margarina se desenvolveu bem no leite condensado. Ficou do jeitinho que eu estava imaginando. Agora eu vou pôr o amido. Vou colocando aos poucos, né? E vou misturando. Opa! Aqui, ó, Nenéca. Vem cá. Vem cá, Nenéca. Olha, mãe! Uhul! Uhul! Que lindo! Olha, mãe! Valentina fez uma tatuagem ali de adesivo no braço com a coisa mais linda. Pra ir aqui, Vale, pra eu ver? Nenéca, vem cá. Vem cá. Vamos mostrar pro pessoal de casa? Vem cá, Nenéca. Olha, pessoal, eu fiz sozinha aqui de ensaio. Arrasou, né, pessoal? Ó! Aê! Linda da mãe! A minha massa já chegou ao ponto que agora eu tenho que misturar com as mãos, né? Botar a mão na massa, né? Como eu estou fazendo aqui pra casa, pra nós mesmos. Eu não estou usando uva. Estou sem uva aqui em casa. Agora, se você quiser fazer esse biscoitinho pra vender, eu super recomendo que vocês usem uva, hein? Fica mais higiênico, mais apresentável, digamos assim. A mãe tá fazendo! Eu dou uma pulseira agora! Olha só, pessoal, é assim que a massa de vocês tem que ficar, ó. Agora eu vou fazer as bolinhas, né? E vou deixar descansar por uma hora na forma, pra depois eu assar. Depois de uma hora, 15 minutinhos no forno, aquecido a 180 graus, já vai estar pronto o seu biscoitinho de maisena. Com o auxílio de um garfo, eu fui apertando em cima, né? Como eu mostrei ali pra vocês, só que tive um pouco de dificuldade de segurar o celular e só com a mão fazer. Então, é só pegar o garfo e fazer esses detalhezinhos aqui, ó. Se você tiver o bico, né? Aqueles bicos de confeiteiro, dá pra vocês pôr dentro e fazer aqueles biscoitinhos em forma de nuvem. Fica super fofinho. Eu não tenho, então eu vou fazer tudo manualzinho aqui com o garfo. Já nessa forma, eu fiz as bolinhas, dei com o auxílio de um garfo. Eu fui fazendo os furinhos assim, em cima, pra ficar bem bonito, né? Com aquela decoraçãozinha. Ó, pra vocês conseguem ver aí que eu deixei um espacinho. Porque quando ele descansa, ele dá uma crescidinha, assim, uma esparramadinha. Pra ter esse espacinho até na hora de assar, não grudar e não danificar o biscoitinho. Agora é só aguardar, né, pessoal? E levar ao fogo. Ainda tem tudo isso aqui ainda pra eu enrolar e assar. Mas eu vou... Tô sem forma, só tô com duas formas aqui em casa. Vou ter que aguardar um pouco. Rotina, mãe, dona de casa, não para, né? Meus biscoitinhos tá ali descansando. Enquanto eles descansam, né? Vou aproveitar pra lavar uma louça aqui, né? Tem umas loucinhas aqui. Vou lavar. Criançada tá doida ali de comer. Que, Catarina? Cru não pode, Catarina. Mãe vai assar e vai dar lanchinho da tarde pra vocês. Não, eu vou comer! Já dei uns pra ela provar, né? Não, eu vou comer! Acabei de lavar a louça. Tô aqui preparando um almoço. Mas tem alguém que não para de chorar. Quem que é que tá chorando o tempo todo? Hein? Dá oi ali, dá? Bateu a cabeça hoje. Olha ali, tá com um galo. Vamos mostrar o galo? Cadê o galo, ó? Fez um galo ali, ó. Tamanho do galo. Que a pequena tá na cabeça. E a mamãe precisa fazer a comida, ó. A panela já tá lá no fogo. É, a mamãe vai fazer um arroz, um bife. Tô na cabeça hoje. Tô na cabeça hoje. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou aí no sofá, porque eu quero assistir um filme que tá na Netflix. Tem um de Netflix? Tem. Não tem. A gente fica só botando pra apagar. Não tão liberando. Não? Não. Tem que ir embora. Quer que ir embora? Uhum. 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 Eu quero que eu te corte o trabalho com a Netflix, né? Almoçando ali, né? Essas tchutchucas. A tchutchuquinha que ama brócolis. Arroz, bife e cebolado. Hoje não temos feijão, né? Não fiz feijão. O cabelo da Valentina. Olha! Quase que caiu. Fiz uma trança no cabelo dela e ela soltou. Olha como que ficou. Pessoal, já sei ali a primeira formada. Olha só como que ficou. Já deixei 15 minutinhos. Já tava até rachandinho em cima. Olha só. Mas olha embaixo ele ficou marronzinho e em cima bem branquinho. Eu vou deixar esfriar um pouco pra depois eu desenformar. Porque se eu desenformar ele quente, ele pode quebrar. Então, eu sempre recomendo deixar esfriar primeiro. Pessoal, olha só. Tá tudo pronto já aqui os biscoitinhos. Terminei de assar a segunda formada. Já tem mais um ali. E olha só. Agora é só deliciar, né? Com cafezinho. Com biscoitinho de maisena que derrete na boca. Pensa que delícia que é esse biscoito. Eu super recomendo pra vocês estar fazendo aí na sua casa. Faz maior sucesso. Ainda mais num dia que nem tá aqui na minha cidade hoje. Um tempinho meio fechado. Meio friozinho. Com cafezinho, gente. Super cai bem. Meios amores, estamos chegando ao fim. Em mais um vídeo aqui pro canal. Um vídeo que foi totalmente gostoso, né? Gente, eu amo fazer esses vídeos de receita. Ai, gente, eu como tudo. Esses dias eu fiz um de bolo. Que delícia que ficou esse bolo. Hoje eu fiz esse biscoitinho de maisena que derrete na boca. Super delicioso. Olha só que lindo que ficou, gente. Faz maior sucesso. As crianças já comeram. Ai, é muito bom. Leite de condensado é tudo de bom. Fica uma delícia. Eu super recomendo vocês a fazer aí na casa. Se você já fez esse biscoitinho, deixa aí nos comentários. Se é essa mesma receitinha que vocês usaram. Ou se a minha receitinha é diferente. Eu quero saber aí nos comentários. E se você é novo aqui no canal. Então, gente, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui comigo. E você que já é inscrito, continue comigo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E não se esqueça de deixar aquele joinha, né? Pra tá me ajudando. Porque eu sempre vou trazer novidade aqui. Sempre vou trazer vídeos novos pra vocês. Hoje o vídeo foi assim de receitinha. Eu um pouquinho dona de casa. Lavando louça. Fazendo almoço. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, já se inscreva aí no canal pra me ajudar. Ativa o sininho de notificações pra vocês receberem todos os meus vídeos. Porque muitas das vezes, o YouTube acaba esquecendo de entregar os meus vídeos. E vocês, estando com o sininho ativado. Vocês não vão perder nenhum dos meus conteúdos. Isso mesmo. E, gente, ficam todos com um super beijo. Um super abraço. Tamo junto. Compartilha esse vídeo. Me ajude, gente. Me ajude a fazer o meu canal crescer. Porque eu tô muito animada. Eu tô gostando muito de tá gravando vídeo aqui. Gente, é uma coisa que eu amo fazer. Então, bora lá, né? Ficam todos com um beijo. Um abraço. E te vejo no próximo vídeo. Fui! Gente, eu vou comer aqui. E tchau, tchau. E aí